Música Verdade, nós estivemos ontem participando da marcha em favor da vida e contra o aborto organizada pela Diocese de Anápolis, onde reuniu ali centenas de pessoas no domingo à tarde a participação do grupo Pro Vida, vários pais da Diocese, movimentos religiosos, ministros, a população e a presença do Dom Dilma, bispo auxiliar, onde pudemos ali fazer a reflexão e posicionar aqui na cidade de Anápolis contrário à decisão emitida, à decisão monocrática da ministra Rosa Weber, no sentido de que respeite a vida que considere a desde a concepção da fecundação e pedindo a extinção do processo, que certamente possa acontecer até porque o ministro Barroso suspendeu e que prevaleça o entendimento da vida desde a sua concepção então aqui a Diocese de Anápolis promoveu esse ato, um ato importante, repudiando esse voto que foi emitido lá no Supremo Tribunal Federal e vida sim, aborto não Legenda Adriana Zanotto